Que Lixo É Esse Que Eu Jogo Fora Pare Para Reciclar Que A Vida Melhora Reciclando As Ideias Vamos Construir Uma Cidade Legal E Pra Ficar Limpo Se Ligue Que Lixo Não É Tudo Igual Vamos Nos Divertir Saber Consumir E Reaproveitar O Nosso Futuro Na Lata Do Lixo Não Pode Ficar Que Lixo É Esse Que Eu Jogo Fora Pare Para Reciclar Que A Vida Melhora Que Lixo É Esse Que Eu Jogo Fora Pare Para Reciclar Que A Vida Melhora Saquinho De Plástico No Meio Da Rua Não Dá Pra Aturar Vamos Colocar O Que Se Vai Descartar